Se o senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E talvez você pode pensar assim, mas pastor, para construir uma casa, a gente não precisa muito de Deus. A gente precisa de um arquiteto. A gente precisa inclusive de um engenheiro. A gente precisa de dinheiro para comprar os materiais. A gente precisa de um bom design de interiores para deixar o nosso cafofo bem aconchegante. A gente precisa de um terreno. Mas de Deus, pastor? Ora, é Deus quem dá os recursos. É Deus quem dá a saúde. É Deus quem dá a inteligência. É Deus quem permite que as coisas aconteçam. É Deus que criou a terra, inclusive, que você comprou para construir a sua casa. Mas a terra é de Deus. A gente usa de empréstimo. Mas quem tem os direitos autorais é o Criador, não é? Se não Deus edificar a casa, nós trabalharemos em vão. E o que significa trabalhar em vão? Pastor, o Salmo está dizendo que eu não vou conseguir construir a minha casa? O Salmo está dizendo que não é possível construir uma casa sem a ajuda de Deus? Você pode até construir uma casa, mas você não vai usufruir dela. Salomão sabia disso e escreveu isso em Eclesiastes. Do homem que vive tão preocupado com seus bens materiais que ele não consegue usufruir. Que Deus deu a ele os bens materiais, mas não deu a ele a bênção de usufruir. Você sabe que isso é uma bênção de Deus. Tem gente que tem tanto e não consegue usufruir. Tem gente que tem tanto, que tem tantas posses e bens, mas não consegue se satisfazer. Porque a bênção de conseguir satisfação nos nossos próprios empreendimentos vem de Deus. A capacidade, a habilidade de conseguir sentar num sábado à tarde, ligar a churrasqueira, esquecer do trabalho, chamar os amigos, esquecer de tudo, de tudo, de tudo. comer uma carne, brindar, conversar, sorrir, pegar o filho no colo, beijar a esposa. Isso é uma bênção de Deus. Paulo deixa isso claro lá em Atos. Até a alegria do coração dos pagãos foi Deus que colocou. É bênção de Deus. Portanto, se não for o Senhor edificando a casa, você pode trabalhar para construir a sua vida, meu irmão. A sua vida não terá sentido. No final das contas, sempre vai faltar alguma coisa. Porque se a gente tem Deus, a gente tem tudo. Mesmo não tendo nada. Se a gente não tem Deus, então a gente não tem nada. Mesmo a gente tendo tudo. o senão a gente tem que fazer isso. Obrigado.